Música Oi galera, tudo bem? Hoje finalmente veio aqui mostrar pra vocês a minha coleção de batons Finalmente, finalmente saiu! Minha coleção de batons com a T-Blogs, como vocês já sabem Eu já tenho um batom preto com a T-Blogs, não estou com ele aqui hoje Mas eu vou colocar aí pra vocês, tá bom? Bom, o sucesso do meu batom foi tanto que a gente resolveu fazer uma coleção só minha E isso é uma grande conquista pra mim, porque eu nunca imaginei ter uma coleção de batons minhas assim Achei que... gente, surreal e eu tô muito feliz por isso E eu não sei expressar até agora o quão feliz eu fiquei com isso Muitos de vocês já estavam sabendo dessa minha coleção com a T-Blogs Desde o comecinho do ano Essa coleção, gente, demorou muito, 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 mas muito tempo pra sair, né? Não foi culpa minha, gente, eu sei que muitas pessoas ficaram perguntando quando ia sair E quando ia dar tudo certo e nem eu sabia dizer Mas finalmente saiu, gente O que importa é isso, né? Bom, gente, a minha coleção tem quatro batons Que foi o que eles liberaram apenas Eu sei que muitas pessoas pediram muitas outras cores também E queriam mais cores na coleção Mas infelizmente só pude liberar quatro cores pra vocês De qualquer forma, eu tô muito feliz, tô muito satisfeita por essas quatro cores Porque eu pretendo fazer mais Eu espero muito que seja um sucesso e que eu possa fazer muito mais cores Então, gente, bora comprar, né não? Sobre as cores, gente, eu tive que fazer cada uma pra um público diferente, assim Mas não porque eles quiseram que fosse assim É que meu público é muito diversificado Tem desde as pessoas mais básicas até as pessoas mais estilosas, exóticas, ever Então se eu fizesse, por exemplo, só cores coloridérrimas, assim O pessoal que é mais básico iria ficar Hum, mas eu não vou poder usar essas cores Eu não consigo usar essas cores na rua E aí se eu fizesse apenas cores básicas O pessoal que é mais diferentão ficaria me julgando também, né? Ai, Lindsay, você só faz cores simples Só faz cores que eu vejo por aí Então eu fiz cores que eu gostava e que eu achava que também ia agradar vocês Eu espero muito que agrade, viu? Agora eu vou mostrar as cores dos batons pra vocês A primeira é essa daqui Que é a Bad Bitch É um azul petróleo maravilhosíssimo E eu queria muito essa cor, gente Eu amo muito essa cor E também tem esse daqui Que é o Sarcastic Que ele é um marrom maravilhoso Assim, isentado, muito close Tem o Supreme também Que é um laranja mais rosado Que eu não sei nem distinguir essa cor Ele é tipo um nude, rosado Uma mistura de muitas cores E também tem o Dramatic Que é o mais maravilhoso ever Esse daqui é um laranja cor de telha Cor nunca vista antes nos batons Pelo que eu sei Bom, então eu vou começar falando do Supreme Primeiro que foi a primeira cor que eu liberei Assim, pra todo mundo ver O pessoal já foi as loucuras O Supreme, ele é uma cor mais básica É a cor mais básica pra mim da coleção Por quê? Porque ele é uma cor pra você usar assim No dia a dia Pra você usar no dia Pra você usar na noite Ele é pra quem não gosta de usar muito nas cores Por exemplo, usar um rosa choque Ou um azul Ou um verde Ou um preto Então eu tinha que ter uma cor mais básica Ela nem é básica assim Mas eu tinha que ter uma cor mais básica Na coleção Pra agradar a galera que é Mais básica Que gosta de cores mais simples E sobre a cor dele Eu não sei muito bem definir Mas ele é mais um rosa Alaranjado mesmo Ele não tem uma cor definida, sabe? E por que eu desenvolvi essa cor Como uma cor básica? O Supreme é um dupe do Glam Matte 68 Da Tracta, gente Eu vou até comparar eles dois Pra vocês verem que eles são Assim, idênticos Esse batom da Tracta, gente É um batom assim Que eu amo horrores E no último ano aí Eu usei ele muito E muito, muito, muito E eu queria uma versão líquida dele E aí não tinha, né? E eu tive que fazer Um batom da mesma cor Sério, eles super aprovaram ali Ninguém falou nada Eles deixaram Foi lindo Então pra quem quiser uma versão em bala Do Supreme Tem o Glam Matte 68 E pra quem quiser uma versão líquida Do Glam Matte 68 Tem o Supreme A próxima cor foi a cor mais difícil De sair da coleção, gente Que é a Sarcastic A Sarcastic teve alguns testes Eu tenho aqui os testes comigo De início, gente Eu queria uma cor assim Mais inspirada Num batom Stone da MAC Só que não ficou nada parecido Foi mais inspiração mesmo Não foi nada tipo De querer um dupe Daquela cor Porque pra mim O Stone da MAC Não era um marrom perfeito, sabe? Então vamos lá Ele passou por essa cor aqui Que é um marronzão super escuro Esse foi o primeiro teste dele E eu não aprovei Apesar de ter ficado muito bonito Porque eu queria um marrom mais opaco Assim, mais acinzentado Sabe, gente? E aí eu mandei de volta pro laboratório da The Blogs E aí eles fizeram esta cor aqui Que ficou muito clarinho Ficou bem parecido com o Stone Mas ele ficou muito acinzentado Nos meus lápis eles ficaram muito acinzentados Até que chegou ao Sarcastic Que é essa cor aqui Então, gente Essas duas cores aqui, ó São uma mistura delas Pra chegar no Sarcastic E aí eu consegui chegar no marrom acinzentado Perfeito E eu desenvolvi o Sarcastic Porque eu gosto muito de batom marrom Assim Eu gosto muito de cores mais terrosas Pra usar na maquiagem E outra Que ele combina com todos os tipos de pele E isso é maravilhoso Ninguém vai reclamar agora, gente Então ele foi batom mais complicado ali na hora de fazer Porque era uma cor Que não tinha outra igual Não tem outra cor igual ao Sarcastic, gente Real Não tem outra cor como ele Então você quer essa cor aqui Você vai ter que comprar o Sarcastic, tá bom? O próximo é o Bad Bitch Que é o azul Maravilhosíssimo Que não tem outro igual Aqui no Brasil pelo menos, né? O Bad Bitch é aquele azul Que todo mundo vai perguntar Da onde é Qual é a marca Onde que vende Como que acha Ele é maravilhoso E ele foi desenvolvido Para aquelas pessoas mais ousadas, né? O pessoal que tava querendo muito um azul Que eu vi desde o comecinho aí Quando eu falei da coleção Teve muita gente que pediu batom azul E é uma coisa muito complicada Até de encontrar aqui no Brasil Lá nos Estados Unidos, assim, por exemplo Tem diversas marcas que tem cores Tipo azuis Verdes Laranjas fortes Amarelos Mas aqui no Brasil É muito complicado de encontrar Então por isso eu fiz o Bad Bitch E o Bad Bitch, gente Nada mais é do que um dupe do Peacock Da Lime Crime Sim, eles são idênticos Deu muito trabalho pra fazer essa cor Foram vários e vários testes A princípio, gente Ele ficou dessa cor aqui Ficou um azul Mas ele ficou mais escuro E aí eu fiquei Hummm Eu quero um dupe do Peacock Até que, ó Dessa cor aqui Ficou essa daqui Que é o Bad Bitch Eu não queria um batom tão azul Eu queria que ele fosse um pouco mais puxado Pro turquesa Então ficou assim Exatamente igual o Peacock Da Lime Crime E aí Legenda por Sônia Ruberti Eu vi até que algumas pessoas ficaram com dúvida sobre a cor dele, gente Porque em uma foto ele tava mais azul e em outra foto ele tava mais esverdeado Isso é porque depende muito da iluminação Por exemplo, eu tiro uma foto num ambiente mais amarelado, ele vai ficar mais esverdeado Eu tiro uma foto num ambiente mais azul, ele vai ficar mais azul Eu acho que é lógica, gente E o último e o meu favoritíssimo da coleção é o Dramatic Que é um laranja escuro, cor de telha Pra mim ele é uma cor de telha, assim, maravilhoso Essa cor, gente, tava desenvolvida desde o comecinho do ano E deixa eu falar uma curiosidade aqui pra vocês Era pra ter apenas três cores na coleção, só que o que aconteceu? De início eu queria muito que o Dramatic fosse um dupe do Glam Matte 68 Mas eu queria que dessem algumas diferenças ali e eles não conseguiram fazer Acabou que eles me mandaram de princípio esse teste aqui Que não precisou nem fazer mais nada depois porque ele virou o Dramatic E acabou que no dia que eu fui desenvolver os batons lá no laboratório da Tblogs Eu fiquei com as duas cores Ou seja, era pro Supreme ser o Dramatic Só que pelo atraso do lançamento da coleção me liberaram mais uma cor que é o Supreme Voltando ao Dramatic, gente Ele é um batom assim que eu também não vejo nenhum igual aí no mundo Felizmente não tem nenhuma cor como ele Ele tava prontinho desde o comecinho do ano E eu sempre usava ele assim como teste Eu fui me apegando muito à cor Acabou que eu quis ele na coleção, gente Só que ele era só um teste ali que iria ser descartado depois Ele foi um teste que deu super errado Mas ficou assim como o favorito da coleção pra mim Eu gosto muito dele porque em mim ele fica super vampirona assim Fica uma cor muito bonita, gente Não sei nem definir assim Mas em todas as fotos que eu estou com ele eu gosto De todas as fotos que eu estou com ele eu gosto daquelas fotos Aliás, gente, uma coisa sobre ele é que ele é quase um dupe do Pumpkin da Lime Crime também Só que é um dupe assim Não é nem dupe, gente É quase um dupe sem querer Porque eu não tinha nada planejado de querer o Pumpkin na coleção Acho que a diferença dele pro Pumpkin da Lime Crime É que o Pumpkin ele é bem mais alaranjado, sabe? E esse daqui é uma cor de telha assim mais fechado Bom, gente, então é isso Espero muito que vocês tenham gostado aí da minha coleção Eu tava muito ansiosa pra compartilhar isso com vocês Só eu sei o quão louco eu tava pra fazer esse vídeo pra vocês Contando essa novidade E eu espero muito ter a oportunidade de fazer mais cores aí pra vocês, gente A minha coleção já estava ainda no site da T-Blogs, tá bom? E eu vou deixar o link pra vocês comprarem aí na descrição do vídeo Então é isso, gente Me conta aí o que vocês acharam, tá bom? E não se esquece de clicar em gostei aí no vídeo Também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau